Acesse que você está vendo? Não estou vendo não Não está, vai Calma, alô, alô Alô, alô Vai Cabra cega, cabra cega, cabra cega Um, dois, três Um, dois, três A cabra cega, a cabra cega Vamos, vamos fazer A cabra cega, a cabra cega Peguei Olha o muro Peguei Peguei Setecentos likes Dá bastante like, pessoal E sejam todos bem-vindos Que está chegando agora Vou procurar de olho aberto, né, gente? Gente, vocês são demais, hein? Batemos setecentos e dezessete likes Ó, dá pra gente fazer live até seis e meia Que você acha? Pode ser Dá duas horas e meia, eu acho Uma hora e quarenta agora de live O que? Ó, vou me esconder Você vai ter que tomar os ouvidos Não ouvir meus rastros E também Eu Tenho Tá, vai Tá, vai Valendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cobra cega Cobra cega Cobra cega Cobra cega Cobra cega Ai, Lorena, cuidado Cobra cega Opa, alguém caiu Oi, cobra cega Cobra cega Eu tô dando pra frente Cobra cega Cobra cega Tá firmando, Lolô, Melissa Oi, cabra cega Oi, cabra cega Mãe Mãe Cobra cega Oi, oi, oi Tá difícil Oi, Lolô, cabra cega Ai, eu vou te pegar Como você vai ter a cega? Oi, pega Oi, oi Cobra cega Oi, cabra cega Opa, você põe alguém Olha só, cara 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 Oi, cabra cega Opa, a Luna tá pro perto Ela tá aí Ela tá aqui Peguei a Lorena Peguei você Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei vocês duas Agora é Vai Meu zóio Que isso, Lorena? Agora a Belinça Um, dois, três Valei, do Levanta, Lolô, deixa um A cabra é cega 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 Calma, Lolô, calma Calma Peguei Não, não parei que eu te peguei Vai, continua É que você ia bater no Lula Se não tivesse que parar Vai Vai aproveitar que ela tá longe Vai Ó, Lolô Peguei Não vai vir da cabra Então eu vou ficar passando Pra lá e pra cá O que que a gente brinca agora? Na gata meia Na gata meia de novo Ah, vamos ver Na cobra Você tem que contar até 10 É verdade, né? Mas a gente tava contando até 10, né? Soba esse aqui, não É por causa do calor Vai Batemos 400 pessoas na live E 727 likes Sejam todos bem-vindos pra live, pessoal Pega, pega A gente quer que a gente briga de pega, pega E depois forca, vai Vamos brincar de pega, pega de novo E depois vamos brincar de forca Gente, quem tá chegando agora na live Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha com os amigos aí